Daguinho, quer ir no mercado hoje comigo? Opa, passeio com você, eu quero. Então bora. Espera aí um minutinho aí. Aonde pense que vai? Pai, eu posso levar minha cachorrinha pro mercado? Pode, mas toma cuidado. Porque se você perder ela, eu te mato. Ela é a única cachorra que eu achei que fala. Tá bom, eu vou. Tchau. Esse moleque só me atenta. Um minuto depois... Daguinho, cheguei. Cadê meu cachorro? Eu deixei ele bem aqui, agorinha. Não, meu pai vai me matar. Se você sumir ela, eu te mato. Eu te mato, eu te mato, eu te mato. Ai não, eu tenho que pegar minha cachorra o rápido possível. Desculpa na parte 2. Parte 2. Dagu, Dagu. Aqueles homens que estão com meu cachorro. Corre, 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 corre. Vem, levamos meu cachorro. É melhor vocês devolverem eu na mão do Vitor. Porque se ele pegar vocês, ele te mata. Já era. Minha mulher já matou. Vitor, desculpa na parte 2. O que aconteceu? Eu dormi. Ela acertou uma bala que eu dormi. Ai não, cadê meu cachorro? Eu não me lembro de nada. Vitor! Meu cachorro? Vitor, vai logo. Ele vai arrancar meu óculos. Eu já estou indo. A festa é só começando. Ei, psiu. Amor, manda esse cachorro calar a boca. Quando ele calar, ele já vai estar morto. Adeus. Você vai bater no meu marido. Toma! Oi, meu cachorro. Oi, meu cachorro. Você está bem? É, pessoal. Meu cachorro está bem. Se você deixou, eu deixo o like. Tchau! Tchau, tchau. E aí